E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que você tenha como me conhece, eu sou Gêmeos e vou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Olha só o nosso tamanho, galera, ele já está um pouquinho maior e eu vou me perturbar esse bicho aqui, que eu não sei nem o nome dele. Venha, quer me pegar? Pegue se você puder. Roda, 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 opa, passou perto, opa, opa, vou atravessar o lago com pulso, quer ver seu bobão? Opa, não deu. Travessei quase todo e ele nem viu ainda, era isso. Consegui atravessar? Consegui atravessar? E ele está maluco ali, galera, que vão pegar a gente. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixa seu like que ele faleceu. Deixa seu like aí, é pra fortalecer o canal. Essa é a parte 2 do nosso bebê, Dente de Sabre. Ele já está muito grandinho já, viu? Acho que ele está mais ou menos no nível 6 a 7, mais ou menos isso. Se você estiver gostando dessa série, arrebenta, dê um like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Ei, tem um bicho ali que parece... Dente de Sabre, galera. Olha a minha cabeça. Vou ir lá correndo, velho, pra ver. Não, Dente de Sabre mesmo. Será que ele quer ser nosso amiguinho? Ei, volta aqui. Nossa, o que ele está batendo? Você quer ser minha mãe? Nossa, galera, acho que achei minha mamãezinha nova. Olha, velho. E ela já me deu alimento, olha. Obrigado, mamãe. Nossa, mamãe, não tinha esses cactos não, galera. Que da hora. Mamãe, eu quero um bicho grande pra gente comer, mamãe. Meio que esse aqui. Será que a gente consegue, mamãe? Não acredito. Toma, toma, mamãe, me matou a minha mamãe. Eu vou vingar a morte dela. Toma, sofrioso. Matou a minha mamãe, velho. Hum, fiquei nem dois minutos com a mamãe e o bicho já matou. Que feioso. Nossa, velho. Ah, agora eu estou em busca de outra mamãe, velho. Eu tento me virar sozinho, galera. O que vocês acham que no próximo episódio eu faço o quê? Continuo em busca de uma mãe e eu tento me virar sozinho, mesmo sendo a criança. Agora eu tenho um canvuru ali, olha. Dá pra acontecer ali, não tá? Sai, sai, sai. Eita, eita, eita. Sai, sai. Socorro, 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 socorro. Muitas hienas ali, velho. Eita, me viram, me viram, me viram. Ai, ai, socorro, 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 socorro. Vai, vai, corre. Isso. Consegui. Mas e agora? Elas não param de me odiar, galera. Vou tentar pegar uma filhão. Uma filhão. Uma. Uma. Corre aí, ó. Toma, toma. Engenheira. Corri. Sai daqui. Vocês estão rindo, né? E se vocês acham que é engraçado? Boa. Só ficou o Alpha agora. Corre não. Agora quem vai correr atrás de você sou eu. Você acha que eu vou deixar você assim? Bom, vocês me caçaram. É. Você nem Alpha é mais, seu feio. Toma, toma, toma. Opa. Tá muito ferido. Caiu. Pensando em que, rapaz, se mexer com a pessoa errada. Sou muito forte. Tá precisando de um pouquinho assim, fraco. Sabe o que viu que eu tô passando muito rápido pra cá? Caraca, eu juro que eu ouvi alguma coisa passando. E parecia meio que um canguru, galera. Eu pulo muito bem, galera. Olha. Só que eu sou carnívoro. Hehehe. Venha. Eita. Tá ferido, galera. Vamos pegar, vamos pegar ele. Vem cá. Ih, vai perder família. Vou pegar, vou pegar. Eita. Caraca. Ele é muito rápido, velho. Se ele ficar preso em alguma coisa, eu consigo pegar ele. Mas assim, tá muito difícil, galera. Tem um carmão emboscada pra ele. Não deu. Tá vendo? Tô quer arrumar. Olha, vai. Consegui. Eita. Vamos procurar mais alguma coisa aqui. Será que eu consigo achar água por aqui? Esse lado, esse deserto aqui, é muito complicado não ter água. O que que é isso aqui, velho? Ah, nem vou atrás, não tenho nem possível pegar, não. O que que é isso aqui, velho? Eita. Opa. Foi mal, eu não sabia que você estava brigando. Podem brigar em paz aí. Vocês não resolveram, é trato de vocês ainda não. Podem brigar. Opa. podem continuar a briga e isso pau neles último que ficar eu quero é eita pega pegou bem na minha cabeça não caiu o outro caiu também agora saiu você e seu filho vem cá vem cá seu mascarado então caiu também cara que eu sou muito forte eu cheguei e tomei tudo velho o vento e tudo o outro bicho aqui consegui tô vendo mais barulho já e de cá olha ali outro bicho daquele lá que a gente matou dois e eles abatem o bichinho consegui só ver o bichinho você tá bem bichinho e eu espero que eu não entendo eu olha isso que legal galera matou um alce que maneiro velho alce isso lá tem a folha água consegui encontrar água isso vamos beber a vinha estou com muita sede eita vamos beber uma água agora eita que gostou deixa eu refrescar com uma boa água com uma raia espert não é muito legal já se refrescamos bora lá fora disso aqui logo que que é isso aqui velho e eles estão me ajudando olha o tanto velho coitados eles estão me ajudando olha isso conseguimos isso aí ainda bem que esse aqui não é igual aos outros né pegar a carcaça tem amigo aqui é mal aí mas tô com fome e ficou preto esse galera será que consigo quebrar sem tocar nele ai já saiu acho que também não ia dar muito certo quebrar esse ali não né sem tocar nele mais uma vez galera já estamos chegando ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like e eu tô sendo perseguido por um bicho feioso até a próxima e é noooosso oi